Uma revolução aqui, ó. Muniz Freire lá embaixo, aqui nesse mirante, a igreja aqui de São Cristóvão, em direção a Castelo, Muniz Freire. Uma região diferente, nova, uma revolução que a gente tá fazendo aqui com os investimentos. Muito bom a gente poder melhorar a vida das pessoas. Ó, pra fazer uma obra como essa aqui, a gente tem que ter muita coragem, porque é uma obra desafiadora. Daqui a contrato que a empresa tá fazendo a obra, ganhou a licitação aqui. E este ano, e até se Deus quiser, iníciozinho do ano que vem, obra entregue, aproximando o Castelo de Muniz Freire, integrando toda essa região. Valeu, gente!